A CIDADE NO BRASIL Esta noite à meia-noite ouvi um lindo cantor Verão, vejo no céu ou a celeia do mar Passo, 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 minha rei que é flor Por passo a ser que eu conheço o meu amor Passo, 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 minha rei que é flor Por passo a ser que eu conheço o meu amor Passo, 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 minha rei que é flor Por passo a ser que eu conheço o meu amor Passo, 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 minha rei que é flor Por passo a ser que eu conheço o meu amor Esta moda já é velha, esta moda já cantou Essa moda já é velha, esta moda já cantou que ainda é estar agora mesmo com a paz que já cantou. Pass cast cast ni arregnet, agora nos desenc glamorous total amor. Pass cast cast ni arregnet, agora nos desencola vardı com amor. Pass castbeat swear legal amor. Esta noite à beia-noite, ouvi cantar e chorei Livrei-me da mocidade, que tão novinha deixei Esta noite à beia-noite, ouvi cantar e chorei Livrei-me da mocidade, que tão novinha deixei Livrei-me da mocidade, que tão novinha deixei Livrei-me da mocidade, que tão novinha deixei Livrei-me da mocidade, que tão novinha deixei